Nessa idade, você descobriu o que quer viver? Após 50 anos de casamento, Stella decide dar um novo rumo na vida. Eu quero o divórcio. Mas ela nem imagina as consequências. O dinheiro que eu tenho na minha conta dá pra muito pouco tempo. Lívia não quer enxergar o desgaste da relação com o marido. Você reparou que ele nem reparou, né? E Cleo tá apaixonada pelo cara errado. Solteira? Solteira, mãe. Solteiríssima. Dia 12, depois de Pantanal, estreia sua nova série da dúvida. Três mulheres numa história de coragem, amizade e superação. Filhas de Eva. Até onde você iria pra encontrar a felicidade? Às vezes, a coisa mais sensata a se fazer é fazer uma loucura. Stella, Lívia e Cleo. Três mulheres em busca da felicidade. Cada uma com seus desafios. O que tá acontecendo com a gente? Vamos lá, Lívia e Cleo. Seus desejos. Um dia você também vai dar certo. Numa história de coragem, amizade e superação. Eu tô cada vez melhor. Você nem imagina. Terça, estreia sua nova série, Nas Noites da Globo. Filhas de Eva. Sempre às terças e quinta. Depois de Pantanal.